Você tá preparada, bebê? Eu tô mais preparada, tu que não tá. Meu nome é pronto, viu? Vem, vem, começa não. Olha, o nosso convidado de milhões, literalmente, hoje. Você tá pronto? Tô pronto. Tá preparado? Tô preparado. A gente tá com umas perguntinhas aqui, né, Camila? Ele nem imagina o que a gente vai fazer pra ele hoje. Vocês vão ser super profissionais. Muito! Na verdade, eu não sei nem o que vai acontecer aqui hoje. Carlinhos, ai, meu pai de céu, misericórdia. Camila, apresente só hoje. Quando existe amor de energia, sai um peso e muita pessoa chora. Você chorou muito? Chorei, meu irmão. Então existe amor, Carlinhos, desiste. Quando existe amor, não é não, Carlinhos. Diga a verdade. Ai, eu tô tão feliz, por isso que eu vou levando a vida aqui. E aí, eu tô tão feliz, por isso que eu vou levando a vida aqui.